Música Vocês vão precisar de um copo do tema Eu comprei esse copo específico para chá de revelação Em loja especializada em festa e foi baratinho E aí é só fazer a maçaroca de gesso para dar um peso e colocar o palito Com um balãozinho que eu também comprei em loja de festa Mas eu vou deixar alguns moldes aqui abaixo no box de informações Cole um palito no verso e coloque no meio do copinho E espere o gesso secar Fiz tiras rosa e azul bebê para colocar dentro do copo E assim poder esconder e dar um acabamento no copinho Depois é só vocês abrirem essa tirinha e colocar dentro do copo Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau 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 Tchau